LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 2 A FORMAÇÃO DO JARDIN DO ÉDEN E foi assim que o céu e a terra foram criados. Não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do ÉDEN, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No ÉDEN, nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia formando quatro rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Avila, onde há ouro. O ouro dessa região é puro e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufratis. Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do ÉDEN, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá.